Você que está em casa nos assistindo, aproveite agora pra você descansar um pouquinho. Você que já levantou da sala aí do seu sofá e dançou com a gente, participou desse bailão. Você que está aqui na plateia, vem com o padre Alessandro Campos agora, porque eu quero bater um papo com você no início desse programa de hoje. Porque a gente sempre começa assim, com muita alegria, com muita festa, com muita animação. Porque Deus nos criou para sermos felizes. E é esse o desejo de Deus pra mim e pra você. Que sejamos homens e mulheres realizados. Homens e mulheres, que sejam homens e mulheres realmente convictos de que somos filhos e filhas muito amados e amadas de Deus. E Ele nos criou para sermos felizes. É por isso que no início deste programa eu quero também abençoar você. Rezar por você, orar por você. Você que está me assistindo agora de qualquer lugar de São Paulo, do Brasil ou do mundo. Há também pessoas que nos acompanham através da internet em vários países do mundo. É. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E hoje o meu recado pra vocês. Jesus é a felicidade que cura. Muitas pessoas estão doentes, estão prostradas e totalmente desanimadas. Pode ser que esse seja o seu caso. Se for, o que é que está lhe causando esta enfermidade? Por que é que você está infeliz? Tem tantas pessoas infelizes hoje, ainda que tenha dinheiro, que tenha sucesso, que tenha poder. Porque a infelicidade e a falta de paz são as causas de muitas doenças hoje. Doenças do corpo e também doenças da alma. Eu já cantei aqui, inclusive, por diversas vezes. E você conhece aquela canção que diz, cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser feliz, de ser capaz. Se cada um de nós compõe a sua história e possui o dom de ser feliz, por que que existem tantas pessoas infelizes? Por que que você está infeliz, meu irmão? Por que que nada na sua vida dá certo? Por que que tudo aquilo que você empreende não prospera? Por que que o seu casamento não está legal? Por que que o seu relacionamento não está bem? Por que que a sua família está estragada? Por que que na sua profissão, no seu trabalho, as coisas não acontecem? Você já parou para perceber? Por que, aliás, sem perceber, muitas pessoas estão doentes, porque estão infelizes, apesar de tudo estar indo bem em suas vidas? Por que? Porque o que eu tenho para te dizer hoje é o seguinte, ser feliz depende de você. E Deus fez você livre para compor a sua história. Deus fez você livre para escolher ou não a felicidade. É. Tem pessoas que dizem, ser feliz é muito fácil. Outras, ser feliz é muito difícil. É você que compõe a sua história. É você que escolhe. E uma das maiores provas do amor de Deus é que Ele nos criou na liberdade. Deus nos ama tanto que Ele nos fez e nos faz homens e mulheres. Filhos e filhas amados e amadas na liberdade. Onde você busca a sua felicidade? Em que? Como? O possuir, o poder e o prazer naturalmente lhe trazem uma satisfação imediata. Mas trarão também uma solidão profunda, carregada de angústia, de depressão, de insatisfação e de vazio. É evidente que todos nós queremos ser felizes. Mas para isso, precisamos fazer a escolha certa. Se suas escolhas não fizeram de você uma pessoa feliz, talvez seja porque foram escolhas erradas. E será que você não deixou Jesus Cristo em último lugar? É Ele que lhe trará a paz, o amor e a felicidade. E isso lhe será a cura para muitas de suas enfermidades. Porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham em plenitude. Eu te digo, meu irmão, que você somente será realizado com Jesus Cristo. Sem Ele, você não terá êxito não. Pode até dar grandes passos, mas vai tropeçar. Grave o que eu estou te dizendo hoje, a escolha é sua. É você quem escolhe o caminho a seguir. Mas quem apresenta os sentimentos e os valores para você chegar no lugar mais alto, chama-se Jesus Cristo. Devemos sempre nos lembrar que sem Jesus não somos nada. Você não é nada. O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Coloque a mão no seu coração, curva a tua cabeça, feche os teus olhos e deixe o Padre Alessandro orar por você agora. Senhor Jesus Cristo, filho de Deus, neste dia de hoje eu quero abençoar este teu filho e esta tua filha que está me assistindo. Eu não sei, Senhor, porque eu não conheço, mas tu conheces tudo, todas as coisas e todas as pessoas, porque todos os homens e mulheres deste mundo são seus filhos. Filhos e filhas muito amados e amadas. O Senhor não é um juiz severo, mas é um pai bondoso e uma terna mãe que ama o filho mais perverso. Eu quero orar Jesus por esta pessoa que está me assistindo agora, eu não sei de onde ela está. Eu não sei onde ela se encontra neste momento. Lembre-se, meu irmão, que Deus criou você para ser feliz. E ser feliz faz toda a diferença no caminho para a cura. Você não sai do médico com a receita e deixa para comprar o remédio um mês depois, não. Você vai imediatamente à farmácia, porque quem está doente precisa do remédio com urgência. E a minha pergunta para você é esta. Você está doente? Está com problemas? Procure imediatamente o remédio para a sua vida, para a sua cura, que chama-se Jesus Cristo. Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo e te agradeço por cada pessoa. Por cada pessoa que está me assistindo agora e por cada pessoa que se encontra aqui nesta plateia. Desça sobre você, meu irmão, sobre a sua vida e sobre a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Segura. O que é que eu sou sem Jesus? Sem Jesus o que é que eu sou? O que é que eu sou sem Jesus? Ser Jesus o que é que eu sou? Cadê o barulho? Cadê? Transcrição e Legendas Pedro Negri